Num texto bíblico diz algo muito importante sobre relacionamento. Dois conselhos são dados quando o assunto é casamento e é sobre isso que eu vim falar. Primeiro, o primeiro conselho, não se case. E o segundo conselho, não se separe. É assim que funciona, os dois textos usados. Só que ser mulher hoje tem sido algo muito difícil, nesse mundo pós-moderno, onde algumas pessoas em Londres, Paris, Nova York, Milão, colocam uma grelha na passarela, certo? E dizem que elas são lindas. Não tem traseira, não tem dianteira, não tem nada, certo? Mas dizem que elas são lindas. E hoje eu vejo muitas mulheres, é comprovado que muitas adolescentes mudariam alguma coisa em si, porque não gostam de si mesmo, porque estão distorcendo a visão. Isso tem sido muito doloroso para mim, ver mulheres lindas que mudariam alguma coisa no seu corpo, certo? Então, você precisa se resolver, por isso que muitos casamentos não dão certo. Porque mulheres entram nele mal resolvidas. Se você não gostar de você, você tem que se amar, olhar para o espelho e dizer, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você tem que observar, isso é muito interessante. Só que muita gente acaba entrando em relacionamento, não gostando de si mesmo. Eu vejo muito isso nas minhas palestras. O grande problema que eu vejo, na verdade, são pessoas que têm dificuldade de lidar consigo mesmo. Esse é o grande problema. Quando você se resolve, as coisas ficam mais fáceis. Quando você observa a vida por um ângulo mais animado, mais divertido, sabendo que hoje poderia ser o último dia de sua vida, todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Hoje alguém pode gritar lá, 18, e era você. E aí, o que você viveu? O que você provou? Pare para observar essas coisas. Mas não, muitas pessoas optam, às vezes, para entrar num casamento, num relacionamento, para ser feliz, para aproveitar. Ah, pastor, eu vou me casar para ser feliz. Case! E veja se dá para ser feliz. Ah, pastor, eu vou me casar. Esse dia uma menina falou comigo, pastor, eu estou esperando em busca de um homem perfeito. Falei, minha filha, se você achar ele, deixa ele em paz. Não vai estragar. Porque não existe ninguém perfeito. Todo ser humano, quando nasce, deveria vir no pé. Uma etiquetazinha com defeito. Então, isso é utopia. Não, não. Você vai entrar num relacionamento, sim. Para quê? Para compartilhar a felicidade. Nós precisamos entender isso, colocar isso no coração. Hoje, você pode brincar, se divertir, certo? Ser feliz, do jeito que você é. Aí, basta você gostar de você mesmo. Eu fico vendo que pessoas que não são felizes consigo mesmo, jamais conseguirão ser felizes com o outro. Então, lute para você ser feliz. Feliz com Deus. Encontrar um Deus que pode te realizar. Que possa fazer você andar de cabeça erguida. Hoje, eu me liço, palestra para a gente, emocionalmente destruída. Não faça isso, não. Vocês querem arrumar alguém? Está difícil arrumar homem? Não está, não. Procura direitinho. Tem muita coisa ruim no mercado. É verdade. Mas tem muita coisa legal. O problema é que muitas meninas, algo utilizam daquele versículo. Acho que está um pouquinho mais velha e diz, pastor, eu tenho que arrumar alguém. Como diz o versículo bíblico, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não faça isso. Pegue. Examine direitinho. Olha, o rapaz não quer trabalhar, seu pai, às vezes, dá a vida por você. Deixa de comer para dar para você, deixa de vestir. E você faz o quê? Se apaixona por um cara que não tem onde cair morto. Ele é lindo. Lindo, beleza, acaba. Tu acredita que eu já fui lindo? Beleza. Hoje, você está aí, todo em pézinha, toda arrumadinha, tudo em pézinho. Não é verdade. Você acha que isso vai ser para sempre? Não, daqui a um dia é só questão de tempo. A lei da gravidade chega, filho. Ela dói, os dois vão estar para baixo, marcando seis e meia. É assim que funciona, gente. Eu acho que o que precisa se ter é um pouco mais de bom humor. Levar a vida com Deus, os valores de Deus. Vamos resgatar, na minha época de garoto, Ratinho, certo? A professora era a segunda mãe. Se a professora brigasse com a gente, nós reclamássemos, a mãe batia na gente, levava a gente de novo do colégio e a gente apanhava de novo. E entrava na sala e dizia para todos os alunos, para a professora, se ele fizer bagunça, pode resolver. Hoje, filho não tem mais cheiro de mãe e de pai. Hoje, filho tem cheiro de creche. Infelizmente, é isso que nós vemos. É ou não é? Estão criando a lei da palmada. Nós chegamos aqui porque apanhamos. E glória a Deus por isso. É ou não é? Glória a Deus por isso, porque apanhamos. Estamos aí, só contra qualquer tipo de violência. Estou falando de espancamento, não. Mas a Bíblia diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Daqui uns dias, os médicos vão puxar a criança, o obstetra, e na hora que bater, hoje, ela já nasce de olho aberto. Na minha época, levava 15 dias para abrir o olho. Hoje, quando o médico puxar, que for bater, a criança vai olhar. Sou menor. Vai bater? O médico vai dizer, não, você poderia chorar, por gentileza? Só estou querendo cumprir o protocolo. É. O vizinho falava para a gente, vou falar com o seu pai que você está fazendo algo de errado. Nós tremimos. Hoje, se o vizinho falar, eu vou falar com o seu pai, sabe o que a geração diz? Se você achar ele, fala com ele que eu estou precisando falar com ele. Faz muito tempo que eu não encontro com o meu pai. Hoje, são esses valores que estão indo embora. São essas coisas. Infelizmente, infelizmente, os valores de Deus vão embora. O mundo, dizem que ele está evoluindo. Olhe para ele. O homem destruindo seu ecossistema. O homem cada vez mais longe de Deus. Em minhas palestras, o que eu mais procuro dizer? Se aproxime de Deus. Procure Deus. Deus está esperando você, o procurado. Busque o Senhor que você vai encontrar. É isso que eu digo. E aí, seja feliz. As regras, ele vai ditar para você. Não sou eu, nem pastor nenhum, que vai ditar regra para vocês. Porque o que eu falo pode não ter muita valia para você. Mas, certamente, quando Deus falar ao seu coração, você irá obedecê-lo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem.